Chega mais, senta aqui, vem juntinho de mim, vamos conversar Se não quer me perder, o meu amor de si, tem que aceitar Chega mais, chega mais, senta aqui, vem juntinho de mim, vamos conversar Se não quer me perder, o meu amor de si, tem que aceitar Eu gosto de um bar, de beber, brincar, de um samba, cantar Se não quer me perder, o meu amor de si, tem que aceitar Não bebe suar, pediu pra chegar, não é certo no ar, eu não vou gostar Eu vou te ligar, te mando passar, vamos só chegar É que é um alto pra vivo, se viverá Se não quer me perder, o meu amor de si, tem que aceitar Se não quer me perder, o meu amor de si, tem que aceitar Até cariá, me desiste comigo Se meu jogo quisesse, eu pegar no meu pé, vai fazer capulé Não te deixo mulher, o meu bom São José Te prometo com fé, viver sempre contigo Chega mais, chega mais, senta aqui, vem juntinho de mim, vamos conversar Se não quer me perder, o meu amor de si, tem que aceitar Chega mais, chega mais, senta aqui, vem juntinho de mim, vamos conversar Se não quer me perder, o meu amor de si, tem que aceitar Vou mostrar minha história, então, assim ó Eu gosto de um bar, te beber em casa e o samba cantar Se o papo rolar, sou mais de ficar Até cariá, não esquece comigo Não vem me suar, pediu pra chegar, não é certo no ar, eu não vou gostar Eu vou te ligar, te mando passar Quando o sol chegar, é que eu porto pra brinco se ligar Se o papo rolar, sou mais de ficar Se o papo rolar, sou mais de ficar Até cariá, não esquece comigo Se meu jogo quisesse, eu pegar no meu pé, vai fazer capulé Não te deixo mulher, o meu bom São José Te prometo com fé, viver sempre contigo Chega mais, chega lá, chega lá Senta aqui, vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder, o meu amor de si, tem que aceitar Chega mais, chega mais, chega mais Senta aqui, vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder, o meu amor de si, tem que aceitar Momento da fieira